Salve salve galera quem fala junto começando mais um vídeo bom galera tô gravando esse vídeo aqui hoje aqui quinta-feira meia-noite três é pretendo colocar ele ainda hoje no canal a ideia é ir para roleta gratuita essa roleta da sofrência bom vamos ver aqui na loja que a gente já pegou é eu rodei uma vez 200 aí só que eu nem peguei para postar o vídeo aí ó tá faltando a que quiser acredita que é uma que quiser né né que quiser o personagem a s36 e essa hvk mesmo você vai ficar aqui ó tempo encoberto não é que eu queira ela mas seria bom pegar né bom vamos aí é vocês viram eu estou com mil e poucos pontos lá 1348 vamos aí 300 eu acho que vai liberar só 200 aí ó 200 bora lá a gente subiu bastante ponta ali bom até o momento o s36 pelo menos vamos lá ainda tá vendo bom que tá vindo bastante de 10 pelo menos quer dizer que veio né eu subiu lá 900 pontos lá mano 200 tentativas opa finalmente sorriu personagem agora só faltou a arma né se viesse a arma também seria bem show aqui nesses 200 e 200 é muita coisa cara é muita coisa está vindo muito 4 e você é doido bom terminou infelizmente não veio a arma é ficou faltando eu acho que a qxr e as duas armas ali né tiver aqui 2200 pontos da loja é ficou faltando a hvk e a qxr bom pelo menos o personagem já peguei isso daqui eu consigo comprar quem ele iria me sobrar mais mil moedas mas primeiros um vamos tentar mais vamos recuperar tudo aqui ó que tem todos o a premiação que para pegar né além de tudo e aí ó 100 com mais sem aqui com mais sem aqui e aqui eu acho que é sem não 150 bom aumentei em 550 só de recuperar isso daqui vamos para os últimos sem ver se a gente consegue pegar aqui xr e hvk se eu pegasse pelo menos a hvk ali eu ficaria bem feliz em comprar aqui xr ou pelo menos eu pegar que xr né opa hvk é galera esses 300 dessa vez tá valendo a pena hein aí ó hvk tem tempo em coberto e se eu pegar aqui xr é gggg galera eu não precisava gastar com nada nesses pontinhos que eu peguei aqui mas como eu já peguei a arma roxa e o personagem não tem do que reclamar velho porque sempre são os itens que raramente aparece então já que eu peguei peguei sem ter planos para mim né já que eu peguei tem de comprar é uma vantagem muito grande aí eu vou olhar longe aqui ó peguei hvk peguei as 36 o personagem tudo aqui no nos 300 só ficou me faltando aqui a que quiser vou comprar ela não que eu pretendo usar mas é mais que ó aqui ó só avisando aqui eu ganhei quase 400 pontos ali acredito eu nas 100 rodadas ou pra quem quiser que não que eu continuo não que eu preciso que eu acho que eu vou usar ela mas mas porque é uma arma que me falta ainda né ainda me falta era então já vou pegar ela agora bom é isso daí vamos comprar aqui pronto comprei aqui xr agora o máximo que eu poderia comprar que seria cartão de xp mas além daqui gastar os pelas contas básicas que três mil mais do que eu tenho é não faria diferença eu pegar aqui 30 cartão já que esses cartãozinho aí para mim acaba não valendo de nada no final né porque eu vim aqui no inventário já tem já tô guardando umas caixinhas aqui para abrir caixa de novo não vocês podem ver aí ó 43.000 pegar 3.000 num no meu caso não ia adiantar de nada não ia cheirar nem feder não ia fazer falta nenhum mas então galera isso daí espero que tenham gostado se gostaram já sabe o que fazer deixa aquele like compartilha para geral aí que finalmente a favela venceu e é isso aí galera obrigado a todos valeu falou um forte abraço e até a próxima E aí 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 E aí